Música Fala aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Sou eu galera, Luiz Fernando, o Luiz Senin Continuando aqui com o nosso gameplay do Pokémon 3D E sejam bem-vindos e... Nossa, tá nevando caralho, eita porra Agora tá nevando aqui nesse jogo, da hora Vamos ver se criou uma nova nevando, é estranho, né? Mas, tranquilo, vamos continuar aqui com o nosso gameplay E vamos enfrentar o nosso rival Eu pei o meu sim daqui até o level 10 E agora a gente enfrenta o nosso rival Que aparentemente não tem nome, é estranho Vamos lá Uh, mudou aqui, agora teve atualização 2 22.1 E agora tá sim Vamos ver agora se ele solta a habilidade Esse daqui vai morrer de frio, velho, só pode Vamos ver se ele mostra assim o efeito de habilidade Ah, agora mostra Da hora Vai, sindaco Taca, 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 taca Boa, sindaco Mais uma vez que a gente mata, sindaco É nóis Vamos matar ele com o Ember Vamos matar ele com o Ember Vamos matar ele com o Ember Vamos torrar esse largato Nossa, que da hora, velho Bom Da hora tá aqui em Ember, velho Com esse efeito de fogo Já era, sindaco O todo da vida dele já era Vencamos a batalha Bem, é normal que você perca E você vai acabar perdendo dinheiro Até mesmo Mas O importante é você Vencer Tem que vencer essa luta desse cara Porque Assim você já upa até mais um pouco O seu sindaco Agora vamos voltar lá pro laboratório do professor Que a gente tem que falar com ele agora Vai, vai Aqui vamos pra rota 29 Ah, e aí tá nevando aqui também Caralho Vamos lá 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 Sozinho Um rato Aqui a gente vai dar uma cortadinha Volta, volta, volta Volta Nossa, mano Agora sim, dá para ficar atrás da gente Que da hora, velho Agora tá legalzinho Será que quanto mais Pokémon pega Ele vai fazer um trenzinho Não, 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 não Eu vou evitar as greminhas Porque, puta que pariu Eu vou evitar E mano, tá nevando em toda fase Só pode, velho Puta que pariu Vamos lá Agora aqui a arena tá mais calminha Vamos lá Vai, entra, entra Entra, caralho Entra aqui Vamos lá prestar queixo Vamos falar que fomos roubados O guardião vai falar conosco Aí tem que dar um nome pro cara Eu vou colocar ele de Vejamos O nome Vejamos Vou colocar o nome de Vejamos O nome, nome, nome Vou colocar Bananal Não Vou colocar capiroto 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 Vou colocar capiroto Vou colocar com a letra K Vamos lá Capiroto Capiroto Beleza Tá aí Capiroto Vai ser o nome desse meu rival Aí ele vai lá atrás do suspeito Chamado capiroto Aí eu acho que a gente entrega o ovo misterioso Pro professor Se não a gente ganha um ovo depois Eu não lembro É que no Pokémon De Game Boy A gente ganha um ovo Assim que a gente joga Ganhamos ou recebemos um ovo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem que ir lá Pra nossa casa Aí o cara vai entregar Poké-Bolas pra nós Ah não Ele entregou Poké-Bolas Então ele faz Valeu tio da sardinha Vambora Vamos lá Vamos lá Dizer tchau Pra nossa mãe Que dorme na cozinha Valeu mãe Segura aí Vamos lá Eita Qual Pokémon será Eu vou lá Eu não quero o Sidre Porque eu não gosto dele Não quero Eu quero pegar um Um Eu quero o meu nome não Eu quero pegar talvez Ou Pidgeotto Ou Uhu Pra ele virar um Noctaw Vambora Opa Eu acho que tem um bagulhinho aqui Será que tem mais um Vamos pegar aí Pegar um outro Ha 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 Sou só Vamos lá Vamos lá Eita Mais uma batalha Fodeu gente Fodeu 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 Uhu Uhu Que porra de nome é essa Vamos queimar ele Vamos fazer um carvão Com esse bicho Blu Matei Ah ele é plantão Matei Vambora Ah ele não tem nada Ai caralho mais outra Outro cigarette Vou tacar fogo nesse pokémon Vambora Eu não gosto dele Morreu Vamos lá Vamos ver esse puta aqui Para outra batalha Fodeu Fodeu Vamos lá Vamos lá Eita Paro de nevar Ainda bem Não aguentava Aquele tempinho de nevar Sem contar que Aqui na região Está fazendo muito frio Eu não aguento Eu gosto de frio Mas muito frio PQP Não Parou Ainda bem Agora acho que vem pokémons Do tipo Drama Mais forte Sei lá Tipo Ae PJ Nada nada Agora meu Não morreu Não morreu Ainda bem PJ e você Ai filha da puta Você metacou Você está louco Agora você é meu Pokémons Lá vai Pega o PJ Fica ai Fica ai Ai agora tem o PJ Ha ha O PJ Meu Não Vai ser PJ Não vai ser PJ Mesmo O PJ Está atrás da gente Está atrás da gritar Não Só fica o pokémon Primeiro pokémon Mesmo Ah tudo bem Não tem problema Bora Aqui Vamos pegar outra A Green Uppicorn Outra Green Uppicorn Bora Eu vou rodar Mais um pouquinho Aqui vamos ver se eu acho Algum outro pokémon Agora O Wiggly Ai É puta Mano O Wiggly é foda Eu vou pegar ele também Porque ele vira o Bedrill E o Bedrill tem um ataque Que ele fica atacando Vários Eu acho que ele chega Até 10 de ataque Seguido Sendo que ele venena também Isso que é foda Quando ele vira o Bedrill Ai eu acho que ele evolui No 10 pro Kakuna E depois 12 ou 14 16 pro Bedrill E o pessoal achando Que eu não manjava nada De pokémon Vocês também Não prestam Seus malvados Vai Ae mais um Chupa Não Não Vai ficar com O Wiggly Não Então vamos Se mandar daqui Vamos lá Ai Caralho Uma batalha Primeira batalha A segunda batalha Que ele tem No pokémon É essa Se não me engano Os pokéons Ele é tudo Não É o Ratatá Vai Tom ataque logo E morre Que eu vou Pai de level Esse trouxa O que Faltou um piquinho Um hábito Ah Era que ia brincar Gente Toma Fela da puta Morreu E o Pai Level 11 Mais um ataque Defesa Descurricidade Beleza Ganhei o Avatar Pronto Acabou Não tenho mais Nada Para fazer Vamos lá Agora tem esse cara Aqui na frente Acho que é outro Ratatá Também Que você Vamos lá Pigeon Level 2 É o mesmo mais forte Que o teu Velho Que vergonha Matei Onihite, chupa seu trouxa Agora vou mandar aqui um Ratatá Eu acho que eu vou... não, vou ficar Eu vou matar só o Singaku mesmo, por enquanto Ratatá de novo, level 4 né Vai morrer carbonizado agora Morreu, um ataque, chupa seu trouxa Vamos lá, vira aqui de esquerda, direita Esquerda Puta que pariu, outra Vejamos qual é agora É o Metapod? Caralho Metapod Mano, eu vou pegar o Metapod, velho, porque Como o Pokémon É, diferencia, quase não aparece Mesmo Pokémon Aqui né, então eu vou pegar ele pra Ver se aparece Como... eu digo assim Tem um Kartepi E o... Puta, e o Nidale Aí as vezes pode até não aparecer um Kartepi Tendo o Metapod Depois de ir pro Butterfree É coisa rara de se ver né É que tem certos Pokémons Um Pokémon Red no... Um Pokémon Red no Leaf Green Ou melhor... Fire Red no Pokémon Leaf Green Aparecem certos Pokémons Só aparecem todos os Pokémons Só aparecem alguns Entenderam? Vamos lá, eu vou escolher o... O Idly pra me ajudar Porque eu tenho que diminuir bastante a HP do... Do... Metapod Meter... Té com o download lambda Eu vouしょ Se p*** Ele fica usando Harden, 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 Harden pra aumentar a defesa dele Ok, bola Outro, vem, 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 vem Toma Agora é meu É meu É meu Você é meu, cara Você é meu, já era Filha da puta Tá vendo, é até difícil pegar esses Pokémon Caralho, não, não, errei, errei Tem que errar, tem que errar, você tem que errar Caralho, eu matei o Metapode Ah, vai pra puta que pariu também Não, cansei, vai, vamos Eu vou matar todos os Pokémon agora, só de raiva, velho Ai, pro inferno Os Alvadia, vai querer lutar ou não Ah, você não quer lutar? Ah, então vai pra puta que pariu Caralho Vamos lá, Vulping Vamos, vamos, vamos Ember, Ember, Ember Matei One hit, sou foda Repetacule Caralho, agora vou continuar para de latir Dá vontade de matar meu cachorro, velho Te juro E você, você vai querer lutar, né Você é um viadão, não Tu vai querer lutar, lógico Ah, esse cara, ele só tem um Pokémon inseto Que eu me lembro O Sim da Quill, ele evolui pro 14 Se eu não me engano Vejamos Aí, só um Pokémon inseto Dois A gente tem um cara mais assim Que ele tem 4 Pokémon insetos Ele, ele não acreditava É um Superfucked Mas Falta mais 3 levels Eu vou pro 14, velho E acabou Vamos, 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 vamos E pronto Matei Galera, vou encerrar o vídeo aqui do Pokémon por hoje Se cuidem Até o próximo gameplay de Pokémon Não deixe de clicar em gostei Favorite o jogo aí O vídeo E se inscreva no canal, galera Comente O seu comentário É muito importante pro meu canal E não deixe de Dar uma inscrevida no canal Porque eu vou precisar de muita ajuda de vocês Obrigado a todos, galera Eu vou parar por aqui mesmo Eita, que porra Isso aqui na frente Eu já 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 Ah, então até o próximo vídeo, galera Falou Fui